O ano era 1908, eu estava revirando o sol no sábado de manhã, enquanto meus pais iam fazer as compras do mês, quando me deparei com uma caixa de fitas antigas, curiosamente eu abri a caixa para encontrar um monte de velhas fitas de VHS, gravadas com diferentes programas e filmes. Porém, somente a fita da pilha chamou minha atenção por causa do rosto familiar, ela se chamava Mickey e o Espelho Mágico. Na capa estava Mickey, Mouse com Donald, Pateta e Baphon, havia algo diferente sobre suas expressões facéis da capa, Donald tinha um olhar muito deprimido e estava sentado no chão segurando as próprias pernas. Pateta estava no topo do barco de Pete e tinha um olhar muito irritado com o punho no ar e um de seus sapatos faltando, e Pete estava pendurado do lado de fora do barco com suas mãos nos trilhos tentando se levantar. Seu rosto estava com um olhar muito deprimido, mas apesar disso tudo, Mickey foi que realmente chamou minha atenção. Ele estava sentado sobre uma pilha de feno com um sorriso maligno no rosto. O pé estava do lado de fora na parte de trás do feno, e Mickey estava segurando um grande garfo com algo pingando dele. Lembre-se que eu era mais jovem quando isso aconteceu, e que tudo era preto e branco, tanto a capa quanto o filme, então não fazia ideia do que podia ser. Eu realmente queria assisti-lo, então fechei a caixa de som, corri para o porão e coloquei a fita no videocassete e esperei ela começar. Por cerca de dois minutos, o episódio fica com uma tela preta, com sons de ondas russindo. Então, é uma imagem de Mickey que aparece na tela. Eu nunca havia visto aquela imagem antes. E ele estava de braços cruzados no meio de uma caveira, e os ossos cruzados com um sorriso no rosto. Em seguida, ela desapareceu, e a tela de título finalmente surgira. Começou como um bom dia, com o barco do Baphon sendo puxado por ele para o porto. O Baphon estava muito nervoso. O Pateta vem correndo do celeiro e começa a gritar com o Baphon, sem nenhuma razão. O Baphon simplesmente empurra para fora do caminho, fazendo com que o Pateta caísse na água. O vídeo distorce por uns dois segundos e mostra o Pateta saindo, correndo do celeiro novamente. Só que dessa vez, quando ele corre para o Baphon, ele agarra e chicoteia para a parede do celeiro, fazendo com que uma pilha de feno caísse do telhado, prendendo o Baphon. O Pateta caminha até ele, e a câmera dá um close-up no rosto de Pateta, que mostra uma expressão perturbadora de ódio. Eu nunca havia visto aquele jeito antes. Quando ele chega até o Monte de Ferro, a tela fica preta por alguns segundos. Em seguida, aparece um texto dizendo, Dez minutos atrás, a tela muda para Mickey, e uma colina com Pateta e Donald olhando para o espelho. Todos os três comem a expressão de medo em seus rostos. Mickey chega perto do espelho e um raio atinge o vidro, estilhaçando-o em direção a todos os três. Mickey e Pateta ficam bem, mas o Donald começa a cambalear para trás até cair da colina. O vídeo distorce novamente, e você ouve uma risada. A tela mostra o espelho quebrando novamente, e você vê os cactos de vidros que se quebraram do espelho blirarem fortemente. Um preto muito escuro, em seguida voltarem ao normal. Mickey olha em volta e vê Pateta descendo a montanha. Em seguida, Mickey olha de volta para o espelho, mas quando faz uma mão muito grande, agarra e puxa para dentro. Alguns segundos depois, sai de lá uma versão mais macabra e destruída do Mickey. Sua roupa é mais rasgada. E ele é quase uma fera com os olhos esbugalhados e dentes afiados. A tela muda para mostrar o Pateta, que ainda está correndo o morro abaixo. E acaba tropeçando em uma pedra, caindo em direção à cidade. Agora você vê todo cortado e sangrando. Em seguida, ele é arrastado por alguém. Mas você não consegue ver quem é. A cena muda para mostrar o interior do celeiro, onde se encontram o Mickey, macabro, e o espelho. Quando ele pula em frente ao espelho, uma luz brilhante revela uma figura ecapuzada. Era uma versão mais macabra de Donald. E logo em seguida, a versão macabra do Pateta sai de espelho. Todos os três começaram a caminhar em círculo. E a tela começa a ficar em estáticos, aos poucos. E pouco depois, tudo que você pode ouvir são sussurros baixos e passados por cerca de 5 minutos. Em seguida, a tela mostra as palavras 15 minutos depois. E mostra o Pateta, coberto por um líquido escuro pingando. Espalhado por todo lugar. Mickey e Donald queimam o barco com uma tocha. E todos os três caminham até o meio da área. Todos os olhos intensamente para a tela, como se estivessem me observando. E começam a caminhar em direção a mim. Enquanto caminhavam, seus olhos ficavam cada vez maiores e mais penetrantes, até que sem explicações, as garras e o Big Donald caem. Mostrando apenas seus dentes e muita espuma. O zumbido volta, mas dessa vez era muito mais alto. E você podia ver a cidade queimando no fundo da tela. O túmulo também estava atrás deles. E havia um nome cravado nele. João Bafo de Onça. A tela tremeu pouco, até que de repente o túmulo explode em chamas. Uma mão negra sai de dentro. Eu pulei de minha cadeira e empurrei a TV para fora do armário. Fazendo com que ela quebrasse e parasse o vídeo. Pouco antes do personagem chegar em a tela. Mas o zumbido ainda estava tocando em minha mente pelo resto daquele dia. Peguei a fita e todas as outras na caixa. Queimei tudo aqui para não fossem obrigados a terminar de assistir aquela ou as demais fitas. A última coisa que lembro de ter visto antes de queimar as fitas era a capa do vídeo Mickey Mouse. Ela estava diferente dessa vez. Mostrando uma foto do personagem macabro caminhando em minha direção. Nunca mais conseguirei esquecer seus sorrisos e expressões macabras olhando fixamente para mim. Aquela visão invade emoções até hoje. E meus pais e amigos nunca acreditaram sempre que falavam sobre minha experiência para eles. Infelizmente não há mais jeito de provar o contrário. Mas de certa forma estou feliz que aquela coisa esteja destruída agora. Música Legenda Adriana Zanotto